Música Eduardo Irão começou a ser uma figura pública muito antes de assumir como senador da república o que aconteceria apenas em 1º de fevereiro de 2019 dois temas mobilizaram o cidadão que havia ânsito político dando-lhe o papel liderança que não precisou de cargo e nem de pompa para se fazer influente a luta contra o aborto, que o apaixona até hoje e a defesa de uma população desarmada e em paz que já não parece envolvê-lo com o mesmo entusiasmo no plebiscito de 2005 que tentou revogar trechos legais que dificultavam a comercialização de armas de fogo e munição no país quem puxou no Ceará o vitorioso movimento pela manutenção do estatuto do desarmamento e de regras restritivas que até hoje estão mantidas foi exatamente Eduardo Irão à época apenas alguém consciente dos próprios direitos e sabedor de que não precisava de um mandato eletivo para atuar no debate político por tudo isso, tem chamado a atenção a sua quase ausência hoje como senador do Podemos, que se diz independente em relação ao governo na discussão sobre a tentativa do presidente Bolsonaro de atropelar, através de decretos e normas que baixou o estatuto que ele lutou tanto no passado para defender mesmo agora, o que é mais estranho, dispõe do ambiente do Congresso e de uma tribuna potente para dar repercussão a ideias firmes que tinha na época e que se sabe que, como ideias, mantém até os dias atuais temas como a necessidade de impeachment de ministros do STF uma alegada ameaça à liberdade de expressão com a prisão de propagadores de fake news e de gente que utiliza as redes sociais para distribuir ameaças o tratamento precoce contra a Covid-19, que ele continua defendendo e a investigação de governadores por erros e irregularidades no combate à pandemia tem atenção maior na agenda que o senador cearense prioriza Suas menções às ações objetivas de Bolsonaro por armar mais a população e às declarações infelizes dele acerca do assunto aparecem de maneira quase marginal nas manifestações do parlamentar Aliás, o discurso de independência de Girão em relação ao Palácio do Planalto prende-se muito à discordância aberta entre ele e o presidente quando se trata da temática das armas e do direito brasileiro de ter acesso a elas O problema é que, quando se olha mais profundamente o histórico de Eduardo Girão um ativista pela paz com muito a apresentar, coisa concreta e firme se espera dele, como político, mais do que apenas se declarar independente quase que buscando se livrar do assunto O tema é central à sua trajetória e faz sentido a cobrança por críticas mais contundentes dele ao caminho que o governo adotou mesmo reconhecendo que Bolsonaro está sendo totalmente coerente à sua própria história com tudo o que tem feito ou tentado fazer E, convenhamos, o senador Eduardo Girão sabia disso quando ofereceu seu rosto e sua história para aparecer entre as figuras que saíram vitoriosas das urnas de 2018 vinculadas ao projeto de Jair Bolsonaro Enganado, ele não pode dizer que foi